Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia, prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no canal da resistência. Eu vejo essa declaração do jornalista, escritor, ex-deputado Fernando Gabeira, um dos mais importantes jornalistas da Globo News, de certa forma fazendo uma meia-culpa, dizendo que subestimou o papel, subestimou o que representava o Bolsonaro nas eleições de dois mil e dezoito. Eu quero dizer pra vocês, de forma muito fraterna, de forma muito tranquila, eu fui deputado com o Gabeira durante vários anos. Eu conheço o Gabeira desde a minha juventude, lendo seus livros, conhecendo a sua história, conhecendo a sua trajetória. mas eu tenho dificuldade de aceitar essa espécie ter pedido de desculpas do Gabeira por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, porque não é possível que a gente possa acreditar, e aqui, gente, quando eu falo o Gabeira, eu não quero falar só do Gabeira, com certeza essa opinião do Gabeira, ela é uma opinião que revela também um sentimento de muitos jornalistas, de muitos articulistas, de muitas figuras públicas que hoje têm vergonha de terem se omitido no processo de eleições de dois mil e dezoito. essa sensação de constrangimento, esse constrangimento quando são acusados de cumplicidade, com certeza ele é algo que incomoda determinados setores da sociedade brasileira. Agora, eu pergunto a vocês, de maneira muito tranquila, de maneira muito fraterna, o Gabeira foi deputado no mesmo período que eu, antes do que eu. O Gabeira é uma figura do Rio de Janeiro, o Gabeira foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro. vocês acham mesmo que o Gabeira não sabia que era o Bolsonaro? Vocês acham que o Gabeira não sabia que era o Bolsonaro? Vocês acham que o Gabeira não sabia das relações das relações do Bolsonaro, com a família, com a família do Bolsonaro, com os esquemas da milícia do Rio de Janeiro? Vocês acham que o Gabeira não sabia que o Bolsonaro era uma figura homofóbica, racista, bajulador do Ustra? Vocês acham mesmo que é possível a gente acreditar que o Gabeira não sabia isso? O Gabeira, a Vera Magalhães, o Estadão e tantos outros repórteres, jornalistas. Então, gente, qualquer pessoa, qualquer pessoa, uma razoável capacidade de informação em Brasília, sempre soube quem era o Bolsonaro, sempre soube quem eram os filhos do Bolsonaro. E por que, Gabeira? Por que durante o período da eleição vocês optaram por esconder do povo brasileiro, quem era o Bolsonaro? Por que razão vocês fizeram questão de, durante a campanha eleitoral, tratar o Bolsonaro simplesmente como se ele fosse mais um candidato? O Estadão, às vésperas da eleição, publicou um editorial, um editorial que foi muito debatido na época, um editorial que dizia, às vésperas da eleição do segundo turno, que dizia o seguinte, uma decisão muito difícil, uma decisão muito difícil, uma decisão muito difícil. qual é a decisão muito difícil, gente, a que se referia, a Vera Magalhães, que era a pessoa que, a editorialista, a pessoa que escrevia, que escreve os editoriais, né? da, do Estadão, ela considerou uma decisão muito difícil, teria que optar entre o Haddad ou entre o Bolsonaro. o que vocês acham disso? Será que era, realmente, Gabeira, uma decisão muito difícil, escolher, escolher entre o Haddad e o Bolsonaro? Sinceramente, o que o Gabeira não nos diz, falta no raciocínio do Gabeira, exatamente nos dizer o que leva, o que levou, o que levou esse setor, a imprensa nacional, e jornalistas conhecidos como ele, a se calarem, a se calarem, diante do avanço do bolsonarismo. O que o Gabeira nos deve, né? O que a Vera Magalhães, o que esses jornalistas, todos eles jornalistas muito inteligentes, muito conceituados, o que eles têm que nos dizer é o seguinte, por que vocês se calaram? foi para ficar bem com o patrão? Foi uma decisão editorial? Foi uma opção pessoal? Foi por covardia? Foi com medo de perder o emprego? Foi por preconceito? Foi por ressentimento? Nós temos lá no Rio Grande do Sul a RBS, a RBS se tornou uma empresa mais à direita do que a Globo, mais à direita do que a Globo. Eu, por exemplo, gente, eu sou gaúcho, vocês sabem disso, eu sou presidente do PT do Rio Grande do Sul. Durante dois anos que eu fui o líder da bancada do PT, eu nunca fui entrevistado ao vivo, eu nunca fui entrevistado ao vivo pela Globo ou pela RBS. Vocês acham que isso aconteceu por acaso? Vocês acham que de fato isso aconteceu por acaso? É claro que não. Então a Globo e figuras como o Gabeira e tantos outros que eu poderia aqui citar, mas o Gabeira, quando eu falo o Gabeira, eu não estou dizendo só o Fernando Gabeira, eu estou dizendo todos os Gabeiras. Os Gabeiras tiveram um papel decisivo para a consolidação desse ambiente de criminalização da política, de interdição da capacidade crítica das pessoas, de disseminação sobre o preconceito. Então vocês, Gabeiras da vida, vocês são parte integrante, vocês ajudaram a construir esse ambiente de intolerância que o nosso país está mergulhando. Infelizmente, e eu não falo isso com qualquer tipo de alegria, Gabeira. Eu não falo com qualquer tipo de prazer, Gabeira. Se hoje o Brasil está mergulhado nesse ambiente de intolerância, de ódio, de preconceito, foi porque vocês, vocês contribuíram decisivamente, vocês participaram decisivamente da criação deste cenário. Sabe de uma coisa? O vírus da intolerância, do ódio, do ressentimento, ele não se cria num ambiente de normalidade democrática. É que nem, sabe, isso, coisa ruim na agricultura, não cresce em solo fértil, não cresce em terra boa. O bolsonarismo não teria se criado num ambiente de normalidade democrática. O bolsonarismo não teria se criado num ambiente de normalidade democrática. O bolsonarismo se criou porque no Brasil se construiu um ambiente de criminalização da política, de negação de valores, de desprezo pela democracia, de disseminação do preconceito contra o PT, contra o Lula, e os Gabeiras foram, sem dúvida nenhuma, agentes da construção desse ambiente no qual o bolsonarismo prosperou. Por isso, Fernando Gabeira, eu não tenho como aceitar o teu pedido de desculpas. eu não tenho como aceitar, porque tu e tantos outros cúmplices de todo esse ambiente que permitiu que o Bolsonaro se tornasse quem ele é, devem muito mais do que pedir de desculpas. ah, eu subestimei, ah, eu subestimei o Bolsonaro, ah, eu achei que o Congresso, que as instituições eram capazes de conter o avanço autoritário que ele representava. não, não, tu não subestimou, tu foi parte, tu foi o protagonista, tu colaborou, tu participou, pra não perder teu emprego na Globo, tu que é um cara inteligente, tu que é um cara que conhece o Bolsonaro, tu que conhece a família do Bolsonaro, pra não perder o teu empreguinho na Globo, tu te prestou a esse triste papel, tu e muitos colegas teus, da Globo, do Estadão, da Folha, e assim por diante. Quem não deu like, deu like, quem não curtiu, pode curtir, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê um clique ali, um sininho, pra você ser notificado quando nós estivermos ao vivo, né, você está aqui no canal da Resistência, eu sou o deputado Paulo Pimenta, e eu estou aqui pra dizer, não, Fernando Gabeira, eu não aceito o teu pedido de desculpas, ele é insuficiente, ele é insuficiente diante de tudo aquilo que vocês fizeram pro Brasil, no qual a Rede Globo teve um papel fundamental, decisivo, e figuras como tu, Gabeira, ajudaram a criar esse ambiente de ódio, de intolerância, desse ressentimento sem o qual o Bolsonaro não teria chegado aonde ficou, não teria chegado aonde chegou. Então, de minha parte, não venham com esse papo, não venham com esse papo, ah, nós não sabíamos, vocês sabiam quem era, vocês optaram pelo Bolsonaro, vocês são parte, responsáveis, e portanto, não, de minha parte, não, eu não aceito os pedidos de desculpas formais e ridículos do senhor Fernando Gabeira. do senhor Fernando Gabeira. Obrigado. Obrigado.